Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças ao nosso grande Deus, né? Comigo também tá tudo bem. Eu espero com vocês também. E vamos tocando a bola pra frente, hein? Hoje nós vamos fazer um bolo delicioso de fubá. Fica fofinho. Bora lá? Eu vou usar, ó, seis ovos. Duas xícaras de açúcar e meia. E vou misturar. Bem misturadinho, tá? Até formar aquele... ficar cremoso. Bolo simples, fácil e delicioso. Valeu. Aí já está bem batido o ovo com açúcar. Olha que lindo que ficou a mistura, ó. Bem cremosa. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, 200 ml de óleo. Óleo. E vou acrescentar três xícaras de trigo e fubá. Já está peneirado. Vou acrescentar tudo. E vou acrescentar duas xícaras de leite. Vou colocando aos poucos, tá? Depois vai ficar na descrição do vídeo a receita, tá, meus queridos? Esse bolo fica uma delícia. Aí, pessoal, já está bem misturadinho, ó, o nosso bolo. Vou acrescentar por último agora duas colheres de sopa de fermento, pó. O forno já está aquecendo desde a hora que eu comecei a fazer o bolo, a 180 graus. Vai ficar por uns 40, 50 minutos, tá? Depende do forno de cada hora. Aí já está bem misturadinho. Aqui eu tenho o tabuleiro, ó, enfarinhado e untado. Vou jogar o nosso bolo aqui dentro. Fica muito show esse bolo, tá? De fubá. Ó. Coloquei aqui. Vou levar ao forno, 180 graus, por 40, 50 minutos. Passado o tempo de forno, olha o nosso bolo de fubá que show que ficou, Jé. Olha, ficou lindo. Levou uns 40, 50 minutos mesmo, pra ficar assadinho assim. E aí, pessoal, aqui está o meu bolo de fubá. Ficou bem fofinho, ó. Uma delícia. Façam que a receita é muito simples e fácil. E fica, olha que lindo. Bem gostoso e saboroso. Obrigada a todos e deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Pra ler da Zane, pra fortalecer o canal. Obrigada a todos vocês. Esse foi mais um vídeo que eu fiz com muito amor e carinho. E até o próximo. E tchau! 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 Tchau, tchau.